No vídeo de hoje, eu preciso escapar desse carinha feio e doreiro e fugir da escola! Galera, bora lá! Vamos no nível difícil, porque o negócio é bem doidão. E eu preciso escapar desse cara ridículo, que cara feio, velho. Meu Deus do céu! Tô com o alarme da escola e eu preciso correr do carinha. Vamos lá, galera! Bora, rapidão! Ah, lá vem o bichão! Que doidão! Cara, que legal, né? Olha ele ali, ó! Eu queria só ver o que acontecia, galera! Bora fugir desse cara cheio de espinhas! Bora lá, que lado? Ah, eu preciso subir aqui! Nossa, lembrando que tô no nível difícil! Vamos logo! Ah, eu preciso ser muito rápido! E agora? Meu Deus! Que difícil enxergar! Lembrando que eu estou no nível difícil, galera! Eu gosto de hobbies assim, ó! Cheios de desafio! Meu Deus, eu vou cair! Não! Socorro! Não! Galera, vamos sem olhar mesmo, bem da loucura! Ó, bem doidão, bem doidão, bem da loucura! Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui e foi aqui! Boa demais! Agora eu vou vir aqui, agora aqui, agora eu venho aqui e vamos dar um monte de socos para passar de novo! E agora? É só passar só? Ó o loucão ali! Meu Deus! Que doido! Vamos, vamos e vamos! Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vamos rapidão! Vamos passar na velocidade da luz! Ai! Meu Deus! Que louco, mano! Ó o lápis! Caraca, que hobby legal, manos! Esse é o hobby... É o hobby... Ai, caí! Esse é o hobby escape do carinha da escola que faz bullying, né, galera? Foi, 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 foi e foi! Caraca, eu quero chegar em primeiro lugar, galera! Bora lá! Eu quero ir super rápido, ó! Já achei aqui, ó! Tem que escalar esses lápis! Vamos lá, galera! Beleza! Pulou aqui e pulou aqui! Pegou velocidade e pulou! Toma cuidado, quase que eu caí! Cuidado com a mão! Deixa o like e se inscreve aí! E bora seguindo! Vamos pelo meio! Cuidado com a mão! Passa pra cá! E se aparecer o carinha feião de novo, eu tô lascado! Foi! Algo me diz que o carinha feião vai aparecer! E agora? Eu tenho que... Ataco aí aqui e eu tenho que vir aqui! Ah, sabia, galera! Pega aqui e coloca... Difícil, né? Coloca aqui! Sabe que assim já vai dar? Não! Precisa pegar mais uma! Será que é assim mesmo? Caraca, tem que colocar mais uma! Aê! Caraca, achei que eu não ia conseguir não, hein! Agora sobe aqui, sobe aqui e sobe aqui! E agora? Agora eu tenho que fazer de novo! Coloca aqui, pegou mais um e coloca... Aqui! Bom demais! Muito fácil! Consegui passar! E lá vem o carinha feiador! E agora? Que lado que é? Pouco, eu não sei que lado que é! Ah, eu tenho que apertar aqui! Ah, eu fui pego! Não, não fui! Que louco, mano! Ele consegue ver... Olha o doidão! Galera, olha o doidão ali, ó! Deixa ele vir atrás de mim de novo! Muito legal, né, galera? Bora lá! Cuidado com a lava, hein? Lava quente! Ah, vá que a lava é quente! Me explodir, meu Deus! Tá, eu tenho que ir bem pelo cantinho aqui, ó! Não é fácil! Me explodir de novo! Que isso? É bem difícil e super rápido! Mas eu venho aqui e pulo aqui, ó! E depois eu pulo aqui! Tudo tem um segredo, galera! Tudo tem um baita de um segredo! Agora aqui ferrou! Por muito pouco! Consegui! Boa! Estou no level 9! Tem gente no 19! Então é longo o nosso caminho! Olha que legal! Errou! Agora vai aqui! Ih, cai! Que isso? A sorte que salvou! Ah, tá movimentando! Que louco! Nossa, que doidão, galera! Não! Caí de novo! Caraca, que difícil! Não! Aí, consegui! Nossa, que difícil! Boa! Nossa, e agora? Que louco, manos! Foi? Foi aqui! Foi aqui! Foi aqui! Bem rapidão! Foi aqui! E conseguimos passar! Agora tem que vir em cima das carteiras! Nossa, as coisas caem! As coisas caem, galera! Vamos! Não! Cai! Que rápido! Os negócios caem muito rápido, manos! As coisas caem muito rápido! Nossa, as coisas caem muito rápido! Boa! Eu acho que tem 20 estágios, galera! Eu já estou no décimo terceiro! Olha o doidão aqui! Olha o tamanho do catarro dele! Olha isso, galera! Vou até tirar uma print aqui, ó! Caraca, que legal! Olha o catarrentão ali, ó! Chegamos no estágio 14! Agora que loucura! O negócio cai! E cai, cai mesmo! Boa! Agora veio aqui! E agora? E agora? Meu Deus, estou caindo! Aqui! E veio! Agora veio aqui e passa por cima da régua! Galera, já comenta aqui embaixo nos comentários qual é a tua matéria preferida na escola! Comenta aí a tua matéria... Putz, morri! Comenta aí a tua matéria preferida na escola, galera! Caraca, agora eu estou perdendo toda hora aqui! Vamos lá! Já cansei de cair já! Vamos lá! Boa! E agora? Salvou aqui! Já venho aqui e já pulo aqui! E agora vai cair! Esse é o problema! Nossa, perdi! Calma! Veio aqui! E agora? Ah, tá! Vixe! Ai, ai, ai! Que difícil! Espera abaixar ou essas não abaixam! Aí! Consegui! Salvamos! Level 17! E agora? Olha os lápis caindo! Calma! Deixa ele cair! Ah, dava até de passar, né? Foi rapidão! Foi rapidão! E foi rapidão! E ali caiu! Agora eu vou rapidão e passo! Ó, tem um amigão ali! E aí, amigão? O que ele está fazendo? Como que ele está passando? Ah! Tem que esperar ali, ó! Esperar vir! Aí! Beleza! Agora, cuidado! Ah! Que louco! Ai! Morri? Não! Como assim? Difícil, galera! Agora é bem difícil! Agora ferrou! Agora ferrou! Agora ferrou! Vai! 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 Consegui! Salva! E agora é mega difícil, hein? Errou! Passei! Essa parece até mais fácil, né? Errou! Passei também! Nossa, que difícil! Nossa, perdi! Caraca! Essa parte é muito difícil, galera! Caraca! Que difícil! Agora vou na loucura! Tá, na loucura! Agora não precisa ser tão loucura! Aí! Consegui! O que é isso? Colocou! Nossa, que doidão! Beleza! O que tem pra cá? Alguma coisa? Vixe, o que eu fiz? Ah, eu acho que eu tenho que voltar! Ah, abriu aqui! Que legal! Aí, galera! Agora vem aqui! Pulou! Aqui! Pulou! Aqui! Cuidado pra não cair! Aqui! E pulou! Aqui! Tô chegando no final! O carinha tá vindo! Que louco, mano! Ah, tem que apertar aqui! Ferrou! Tem que apertar tudo? Aperta aqui também, né? Ah, eu perdi! Que isso? Tá, vamos logo sair, então! Ah, é aqui! Precisa apertar! Tem que só passar? Ah, tem que apertar aqui também! Por isso que eu não tava conseguindo, galera! Agora abriu! Boa demais! Falou! Cheguei no banheiro! Ah, aqui! É o escapatório! Que legal! Nossa, é o chefão? Será? Nossa! Velocidade agora, galera! Eu gosto muito dessa parte de velocidade! Caraca! Que é muito legal essa parte de velocidade, galera! Legal! Vamos fugindo da escola! Caraca, caraca, caraca! Agora dificultou tudo! Não! Eu perdi! Nossa, tudo de novo! Não acredito nisso que vai ser tudo de novo! Caraca, o caminho é muito longo, mano! Tem um bestão aqui, né? Ah, eu esqueci! Tem como ir devagar, ó! É que eu esqueci disso! Chegar naquela parte difícil, eu vou devagar! E pronto! Mano, tamo conseguindo! Passamos as bombas! Salvou! E agora... Nossa, que difícil! Meu Deus! Tem que esperar passar certinho! E... Nossa, é bem certinho, galera! Passou! E vamos! Que isso? Achei um dinheirinho! Eu acho que finalizamos, galera! Chegamos no pátio da escola, hein? Chegamos pra enfrentar o valentão! E finalizar o desafio! Bora ver o final dessa historinha, galera! Ele contra o valentão! Será que ele vai bater no valentão? Como será que vai ser a história? Ah, no final ele era o zoado! Que dó! Ele sofria bullying, galera! Então vou ter que ajudar ele! Ah, ele tá treinando pra ficar super forte! Ah! E ele bateu no valentão! E agora será que é eu contra o fortão, galera? Bora ver! Agora ele quer bater em mim! Ah, socorro! E agora? Ah, ele joga bomba! É facinho, galera! Olha lá! É só fazendo assim, ó! Que eu elimino ele! É bem facinho! E eu eliminei o amiguinho que sofria bullying e venci o super desafio! Galera, se você gostou deste vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu! E... Olha eu ali! Valeu e tchau!